Então a aula de hoje é tentar começar de alguns conceitos básicos de Python até conseguir resolver algo parecido com a implementação de um neurônio e de uma rede Perceptor em Python. A gente começa falando de listas. No Python a gente trabalha muito com listas. As listas são representadas por colchetes. Então eu posso ter uma lista, por exemplo, de frutas e colocar aqui nomes de frutas. Essa lista no Python, deixa eu falar das listas do Python, ela pode ser iterada. É muito comum a gente fazer isso, por exemplo, uma interação desse tipo. Esse é um tipo de interação. Uma coisa importante entender é que essas listas, elas são... Eu não preciso ter um tipo só de variável, tá? A lista no Python, ela permite que eu coloque o inteiro aqui... Bom, deixa o abacaxi lá, vou botar outro elemento. 12. Eu posso ter aqui um ponto flutuante. Eu posso até ter como elemento da lista uma outra lista. Uma lista onde a gente tem daí os elementos, sei lá... Isso aqui não é frutas daí, né? Mas enfim, coisas. Então, elas são a lista no Python diferente da linguagem C, por exemplo, onde eu preciso definir... Porque em linguagem C, uma array, que seria uma coisa próxima de uma lista, né? Ela é indexada por ponteiros, e o ponteiro precisa de um tipo de variável, né? Tu tem que saber o tipo da variável apontada, do objeto, se for orientação a objetos, né? E aqui a gente tem uma tipagem dinâmica. O tipo das variáveis pode mudar. Na lista, cada elemento pode ser um tipo diferente, tá? E depois a gente vai ver, quando a gente começar a trabalhar data sets, vai ser bem importante a gente entender bem como fazer isso, como usar isso aqui. Por exemplo, tá? Só pra dar uma palinha pra vocês aí. Não é o assunto do tema de hoje, mas vamos falar... Digamos que eu quero a letra T de lentilha. Como é que eu mostro a letra T de lentilha? Vou dar um print aqui. Eu quero achar o índice, né? Ou seja, por exemplo, coisas... Aí eu quero achar o índice da letra T de lentilha. Como é que eu faço? Banana seria zero, certo? Então, a lista, a sublista arroz lentilha seria a sublista 1. Então, 0, 1, né? 1 é todo esse elemento aqui, que é o segundo elemento da lista coisas. Esse é o elemento 1. Olha aqui, ó. Elemento 0, elemento 1. Tá? Então, aqui eu coloco o elemento 1, que é o segundo elemento. Aí, dentro da sublista arroz lentilha, que é... Isso aqui já é a sublista arroz lentilha, né? A gente quer lentilha, que é o segundo elemento, ou seja, o elemento 1 também. E a letra T... Daí eu tenho que chegar na letra T. 0 é L, 1 é E, N é 2 e T é 3. 1, 3. Tá? A gente imprimiu a letra T de lentilha. Tá? Então, esse tipo de raciocínio vai ser importante ali quando a gente começar a trabalhar datasets, que é uma coisa que eu quero fazer na próxima aula já. Tá? A gente vai ter datasets que vão ser assim, eles são empacotados em listas e sublistas, e a gente tem que achar um valor, catar esses valores nessas estruturas aí e montar arrays de dados que a gente vai alimentar a rede neural para treinar ela, tá? E a gente vai fazer bastante isso, tá? Então, isso aí é uma coisa que é bom estar ligado, assim, como fazer, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Onde é que eu quero chegar? Isso aqui, então, é uma lista do Python, tá? A gente usa muito assim, por exemplo, for e in range 6, por exemplo. O que é esse range 6? Deixa eu apagar isso aqui. Esse range 6, ele cria uma lista dos elementos de 0 a 5. Ah, então, é como se eu tivesse uma lista de elementos de 0 a 5. Na verdade, não é bem assim, no Python 3 é uma lista dinâmica, ele só cria, ele só responde, só cria os elementos à medida que eu consulto eles, tá? Mas mais ou menos é isso, tá? Por exemplo, se eu mandar imprimir range 6, ele vai retornar um objeto do Python 3, que é o range de 0 a 6, tá? Mas se eu der um cast para uma lista, e a forma de dar cast no Python é isso, cast é quando a gente transforma um elemento de um tipo para outro, né? Então, transformar um range numa lista, ele vai mostrar uma lista dos elementos de 0 a 5, tá? Então, esse é o range também. Ah, e antes de eu mudar de assunto, tá? Uma coisa que... deixa eu voltar lá para aquela lista, deixa eu dar Ctrl Z aqui. Talvez eu consigo ainda. Ah, é que eu apaguei a célula. Às vezes também eu vou querer saber o índice dessa lista, né? Eu quero saber qual é o índice que eu estou. E um truque que a gente pode fazer... Se a gente estivesse aqui na lista tuplas, tá? No Python tuplas a gente usa parênteses. A tupla é basicamente uma lista onde os elementos, a quantidade de elementos é fixa, a gente não pode mudar eles, tá? Então, por exemplo, eu podia ter uma tupla do número 0 e banana como primeiro elemento e uma tupla do número 1 e laranja como segundo elemento e uma tupla do número 2 e bergamota como terceiro elemento e uma tupla do número 3 e uva como quarto elemento. Então, cada elemento da minha lista é uma tupla, certo? Vamos lá, se eu quiser imprimir laranja, né? Só para a gente ver se a gente entendeu. Print frutas. Deixa eu executar isso aqui para ter na memória, tá? Print frutas. Laranja 0, 1, né? É a tupla 1, laranja, né? E eu quero o segundo elemento da tupla, 1. Ele vai imprimir laranja. Certo? Se eu quiser imprimir bergamota, se eu quiser imprimir número 2, que é o índice da bergamota, é 0 aqui, né? 2, 0. Certo? Então, isso aqui é uma tupla, funciona como se fosse uma lista, a indexação é do mesmo jeito, tá? Aí eu poderia, no meu laço, eu posso fazer um laço com a tupla, com toda a tupla, tá? Então, eu posso chamar de i e fruta, né? E eu posso imprimir i e fruta. E daí eu vou imprimir 0 banana, 1 laranja, 2 bergamota e 3 uva, tá? E para fazer isso, o Python tem uma função que ajuda a fazer isso de forma automática, que é a função enumerate, tá? Então, o enumerate vai pegar uma lista e vai transformar numa tupla, onde o primeiro elemento é um número, né, que é o índice daquele elemento na lista e o segundo elemento é o próprio elemento da lista, que é enumerate, certo? Então, se eu fizer isso aqui, eu tenho esse resultado, tá? Então, esse enumerate a gente vai usar às vezes também, quando a gente quer saber em que índice a gente está na nossa lista, tá? Vamos seguir lá. Então, vamos falar do... agora vamos começar a usar o NumPy, tá? Eu vou botar aqui... eu falei de... depois eu vou voltar às vezes para o Python convencional para falar de orientação a objetos, depois um pouco. mas, basicamente, eu preciso agora falar do... eu falei de tudo isso para a gente falar dos arrays do NumPy, tá? Eu vou importar o NumPy como NP, tá? E... o que acontece aqui é que eu posso transformar essa minha lista num array. Então, NP.array... Lembra o cast que eu falei? Isso aqui é uma espécie de cast. Eu estou criando um objeto array, inicializando ele com o valor de uma lista do Python. Isso aqui vai ser daí um array, não vai ser mais uma lista, tá? E tu pode usar da mesma forma, tá? Então, isso aqui deve funcionar igual, tá? Funciona como se fosse uma lista, tá? A diferença é que o array, ele vai permitir fazer coisas que uma lista do Python comum não permite, tá? Por exemplo... Deixa eu... Se eu colocar números aqui... Bom, uma desvantagem é que o array só permite um tipo de variável. Então, se eu inicializei o array com strings, todos os elementos têm que ser strings. Se eu inicializar o array com inteiros, todos os elementos têm que ser inteiros. E assim por diante, tá? Mas eu vou criar aqui um array de frutas... De frutas de... Vamos chamar aqui de... A de array, né? É... Sei lá, botar uns números aleatórios aqui. E eu vou chamar de B... B vai ser uma lista do Python, tá? Eu vou... Sei lá, copiar os mesmos números. Tá. Vamos ver as diferenças. Por exemplo... Aliás, vamos fazer o seguinte... É, deixa assim. Tá. Por exemplo, tá? Se eu quiser... Se eu não mandar imprimir nada aqui no... No ambiente do Colab, se eu tenho o resultado de uma operação que eu não mandar imprimir nada, mas tem um valor que retorna na célula, ele vai mostrar na célula aquele resultado. Eu não preciso mandar print 1 mais 2, tá? Se eu dou print 1 mais 2, ele vai dizer que é 3. Mas se eu só colocar 1 mais 2, o resultado, ele é colocado como se fosse um print na célula, tá? No Python, em outros ambientes, isso aí não acontece, tá? Eu tô falando aqui no... É só pra simplificar, pra ele não ter que escrever print toda vez, tá? Então, por exemplo... Se eu fizer uma lista, tá? B vezes 2, o que que acontece? O que que é B vezes 2? É, ele vai duplicar a lista. Ele concatena a lista. Exatamente. Tá? Então... Por exemplo, aqui... Eu vou concatenar a lista com ela mesma. Ela se repete na sequência, tá vendo? Tá? É uma coisa muito usada. Às vezes tu quer fazer um espaçamento... Sei lá. Isso aqui vai gerar uma repetição desse caractere, por exemplo, né? É assim que se comporta uma lista do Python, tá? Então, B vezes 3, repete a lista 3 vezes, tá? Aqui ele já colocou na vertical até. A array já se comporta como se fosse uma espécie de vetor, tá? Se eu fizer A vezes 2... Eu vou ter cada elemento multiplicado por 2. Ele faz uma multiplicação elemento a elemento. Ok? Se a gente... E aqui a gente pode também, sei lá, dividir por 2 e assim por diante, tá? Esses elementos, por padrão, são pontos flutuantes, tá? Todos. Mesmo que eu tenha inicializado com inteiros aqui. Ele... Ele... Ele cria um array de ponto flutuante por padrão, tá? Se... E se eu multiplicar A vezes A, o que que acontece? Não é trivial, tá? Se eu multiplicar A vezes A, isso aqui não é uma multiplicação vetorial, tá? Isso aqui não é uma multiplicação vetorial. Isso aqui vai fazer com que cada elemento multiplica um elemento na mesma posição, tá? Então a gente vai ter 1 vezes 1, 13 vezes 13, 14 vezes 14, ou seja, é como se eu tivesse cada elemento elevado à segunda potência. Isso. Tá certo, Abner? Tá? Então... Então cuidado, a gente tem que ter uns certos cuidados, tá? Mas assim, isso é como funciona um array. Por isso que a gente vai usar arrays tanto, porque vai facilitar... Que a gente não tenha que... A gente não tenha que criar laços, né? Assim, se vocês querem que um programa em Python não execute num tempo razoável, que ele não seja muito lento, a gente tem que, a todo custo, tentar reduzir o número de laços, tá? Quanto menos laços a gente tiver, melhor. É claro que isso aqui envolve um laço. Tu fazer essa multiplicação aqui envolve um laço. Mas é um laço, esse laço tá dentro de uma função pré-compilada no módulo do NumPy que executa essa multiplicação. Então é uma função que ela tá otimizada em código de máquina. Ela não é uma função escrita em Python, tá? O que faz com que ele execute muito rápido esse laço. Então se vocês usarem essas operações matriciais, além de deixar o código mais limpo, mais enxuto, mais curto, e daí a gente usar conceitos de álgebra linear pra entender como funciona, né? Fica uma coisa mais fácil de ler. Ele também executa muito mais rápido, tá? Então isso aí é importante entender. Tá, deixa eu seguir aqui. Os arrays no Python também podem ter mais de uma dimensão, né? Lembram que eu falei, e a gente poderia fazer... Se a gente tivesse uma lista, eu quero criar uma lista do Python que representa uma matriz, tá? Uma matriz é basicamente uma lista de duas dimensões. Eu posso ter uma lista de listas, onde a primeira lista tem os elementos 1, 2, e a segunda lista os elementos 3, 4. Então aqui essa lista de fora é uma lista que tem dois elementos, onde cada elemento é, por sua vez, uma lista também, né? Então a gente indexa daquela forma que a gente já viu antes, né? Se eu quero o elemento... Eu vou pôr aqui um número diferente pra não ser igual ao índice, né? Senão vai confundir todo mundo. Tá. 10, 20, 30, 40. Então se eu quero imprimir o valor 30, tá? Eu pego o valor M, posição... A segunda lista, né? O valor 30 tá aqui, certo? Então a segunda é 0, 1. E eu pego o primeiro elemento. Que é 0. Ah, e esse aqui é o valor 30. Né? Se a gente tiver um array do NumPy, a gente faz a mesma coisa. Agora eu vou transformar M num array de duas dimensões. Só que agora, daí eu não preciso mais separar, assim. Eu posso indexar com vírgulas os índices, tá? E da mesma forma eu vou achar ali o elemento de valor 30, tá? Então esse aqui é uma matriz no NumPy, tá? E nós poderíamos ter mais dimensões, tá? Essa aqui é duas dimensões, eu poderia ter uma terceira dimensão. É um cubo daí, né? Por exemplo, esse é um array que é um cubo. Se eu quero achar o valor 60. Quero achar o valor 60, né? Então o array mais de fora é esse aqui. Tá vendo que o colab, ele põe um retângulozinho pra mostrar pra mim onde é que fechou aquele colchetes, né? Então essa lista mais de fora, o primeiro elemento é esse aqui. Tá? E daí o segundo elemento é esse aqui. Ou seja, esse é o primeiro elemento e esse é o segundo. E daí depois, dentro, se eu quero 60, por exemplo. Então é o segundo elemento, ou seja, é um, já tá aqui um, né? Aí, dentro desse segundo elemento, o primeiro é esse aqui. Então, zero. E daí dentro desse... Desse... Desse primeiro elemento do segundo elemento, eu vou ter o segundo elemento também. Aqui é um. Tá? E aqui eu tenho o valor 60. É como se fosse um cubo, né? Eu tenho... Eu não tenho só largura e altura, eu tenho também profundidade, tá? E vocês podem adicionar mais uma dimensão se quiser também, tá? Então, pode ter quantas dimensões quiser, tá? Se a gente quiser saber quantas dimensões tem o meu array, eu tenho a propriedade shape, tá? E shape vai me dizer, então, que eu tenho aqui um cubo, né? 2x2x2, certo? Esse shape vai dizer... Às vezes eu quero fazer um laço ou algo assim, se bem que eu quero evitar laços, que eu já falei, mas às vezes precisa, né? Ter um laço. Aí a gente pode usar a propriedade shape pra saber quantas dimensões eu tenho em cada direção, né? O tamanho do shape diz quantas dimensões, que eu tenho 3 dimensões, né? Eu tenho 3 elementos, então eu tenho 3 dimensões. Então, por exemplo, len, len de shape, é quantas dimensões eu tenho, né? Eu tenho 3. E daí cada valor de cada dimensão é o tamanho de quantos elementos eu tenho em cada dimensão, tá? Então, digamos aqui, largura 2, altura 2, profundidade 2. Tá? Assim, claro que criar arrays dessa forma é útil quando a gente tiver um valor pra colocar ali, mas muitas vezes a gente vai querer criar arrays também aleatórios, tá? Pra isso a gente usa o submódulo random dentro do numpy. E dentro do submódulo random eu tenho a função random, tá? Então, cuidado, o primeiro é o submódulo e o segundo aqui é a função, não é a mesma coisa os dois, tá? Essa função random, tá? Ela tá dentro do submódulo random. Essa função ela recebe como parâmetro o shape, esse shape aqui. Por exemplo, se eu pegar esse shape aqui e colocar aqui dentro, notem que o parâmetro da função random é um parâmetro só, que é uma tupla que tem, assim, vários números, tá? Inteiros. Então, por exemplo, aqui eu tô passando só um argumento pra função, é um argumento onde cada elemento desse argumento, é uma tupla onde cada elemento é a dimensão naquela, é o número de elementos naquela dimensão, tá? Não é a mesma coisa que fazer isso aqui, olha, gente. Isso aqui seria chamar a função com três argumentos separados, tá? Por que isso? Porque a gente quer, na verdade, um argumento que é, que são, né, os comprimentos daquela array que eu vou criar em todas as dimensões, tá? Isso aqui vai gerar um array de três dimensões, onde cada elemento é um número aleatório entre 0 e 1, pseudo-aleatório, né, gerado por computador, ok? E aqui eu posso imprimir m depois. Então, por exemplo, eu vou rodar isso aqui, rodar isso aqui. E assim eu tenho o meu resultado, tá? Tá aqui, é o meu cubo de 2 por 2 por 2, é um cubo de 2 por 2 por 2, onde eu tenho cada elemento um valor entre 0 e 1, tá? Pra gente, assim, pra gente não ficar trabalhando com elementos, com tensores, né, a gente usa muito a palavra tensor, o nome TensorFlow também, dessa biblioteca do Google, que a gente vai usar bastante agora, daqui umas semanas, vem do conceito de tensor, e o tensor é basicamente uma espécie de matriz n-dimensional. Então, a gente chama de vetor quando tem uma dimensão, de matriz quando tem duas dimensões, e quando tem mais que duas dimensões, a gente começa a chamar de tensor, tá? Mas é a mesma ideia, tá? Ao invés de trabalhar com esse tensor de três dimensões pra gente visualizar melhor, eu vou colocar aqui só duas dimensões, e daí eu vou colocar aqui, sei lá, quatro linhas, por exemplo, tá? Então, aqui, tá vendo? Olha, fica bem fácil de ver. Abriu aqui e fechou aqui, né? Então, cada elemento dessa array é uma subarray de dois elementos, tá? E cada vez que eu executar esse código aqui, ele vai vir com valores diferentes, são aleatórios. Muitas vezes, quando a gente estiver programando redes horárias, a gente vai ter que inicializar os pesos de forma aleatória, e a gente vai ter que também dimensionar essa magnitude dos pesos, tá? Vamos lá, olha só. Esse M, tá? Digamos que eu quero que os valores de M sejam, que M tenha valores entre menos 5 e mais 5, certo? Eu quero todos os valores de M entre menos 5 e mais 5. Eu sei que M tem valores entre 0 e 1. Como eu posso fazer M ter valores entre menos 5 e mais 5? Vamos por partes, tá? Primeiro, eu vou dividir a pergunta, né? O span de menos 5 a mais 5 é 10, concordam? Aqui tá o 0. Por enquanto, né? Eu gerei valores aqui nessa faixa entre 0 e 1, certo? Eu quero distribuir esses valores na faixa entre menos 5 e mais 5. O que eu tenho que fazer com eles? Eu preciso... A ideia é que eu preciso primeiro tentar expandir eles para que eles tenham essa mesma magnitude, certo? Ou seja, essa distância de menos 5 a mais 5, que é 10. Isso aqui é 10, né? E aqui, de 0 a 1, eu tenho 1. Então, 1 tem que virar 10. Esse 1 aqui, certo? Eu tenho que transformar em 10. Primeiro, assim, aumentando a dimensão desses meus valores, certo? Ou seja, o que eu faço lá no meu código? Eu multiplico por 10. Então, eu vou ter valores de 0 a 1 viram valores de 0 a 10, concordam? E daí, depois disso... Só que se eu só aumento assim, eu faço essa multiplicação... Eu vou ter agora, então, os valores... Né? De 0 a 10. Porque eu multipliquei por 10. Né? Aí, eu preciso... A média disso aqui... Subtrair 5, entende? Essa média que tá... Eu desenhei mal aqui. Ela vai estar em 5, né? Tipo, o meio dessa minha chave, isso aqui, digamos... Vai estar aqui no 5, né? Porque vai de 0 a 10. Isso aqui... Essa metade aqui, eu tenho que arrastar aqui pra meio. Tenho que subtrair 5. Menos 5, certo? Então... Aqui no meu código, eu subtraio 5. M vezes 10, menos 5. Aí, todos os valores vão estar... Entre 0 e 10, tá? Eu posso executar isso aqui de novo. Desculpa, entre menos 5 e mais 5. Entre menos 5 e mais 5. Tá? 4, 3, menos 3. 0, menos 4. 0, 3, menos 3. Vocês conseguem entender isso? Então, isso aqui é um processo de normalização que a gente fez aqui, tá? A gente tentou... Não é bem normalização. É um processo de padronização dos dados. Eu tô tentando padronizar eles numa faixa de valores. Tá? Isso aí também a gente vai fazer bastante pra programar nossas redes orais. Tá? A gente pode daí, então, criar matrizes maiores agora que a gente tem essa... Entendeu como é que funciona? Vamos criar uma maior aqui. Tá? Criei uma matriz grande agora com vários elementos. Tá? Eu posso... Endereçar sub-matrizes dentro dessa matriz. Por exemplo... E blocos, né? Vamos achar de blocos, porque não é necessariamente uma sub-matriz. Pode ser um tensor. Pode ser qualquer coisa, né? Por exemplo, se eu quero esses três elementos aqui. Esses três elementos aqui. Tá? Esses três elementos aqui são... Linha 0, 1, 2, né? Coluna 1. Então, linha 0, 1, 2, coluna 1, certo? Essa linha da linha 2, eu fico na linha 2. Quer dizer, da linha 2 eu sigo na linha 2. Então, eu vou deixar essa linha 2. Mas eu vou da coluna 1 até 1, 2, 3. No Python, a gente sempre... Quando especifica um intervalo, a gente... No valor final do intervalo, a gente soma 1, tá? Então, é 0, 0... Eu quero esse range aqui. 1, 2, 3... Eu vou pôr 4, então, porque é mais 1, tá? Então, eu ponho 2 pontos, 4. Esse 1, 2 pontos, 4... Quer dizer que eu vou pegar o intervalo dos índices de coluna 1, 2 e 3. E daí, no 4, eu já parei, né? Isso aqui é um pedaço da minha... Da minha matriz, tá? Deixa eu... Só fazer isso em uma célula mais abaixo, Pra gente poder ver a matriz original também. Tá? Então, isso aqui, por exemplo, É só esses elementos aqui. Mas eu posso fazer mais que isso. Eu posso atribuir valores. Tá? Eu posso dizer que esses elementos, por exemplo, são... Os números... 1, 2, 3. Tá? E ele aceita. Ele não deu nenhum erro, né? E daí, se eu peço pra mostrar M... Olha ali, ó. 1, 2, 3 aqui, nessas posições. Tá? Eu atribuí um valor pra um bloco. Ok? E assim, como é que a gente vai falar dos blocos? Aí, eu queria que vocês entendessem um pouco essa linguagem dos blocos, tá? Então, vamos falar um pouco dos blocos. Por exemplo, se eu quiser pegar uma... Esses dois pontos, tá? Eles indicam um intervalo, tá? Se eu omitir um lado, ele pega desde o início. Tá? Por exemplo, eu quero do início dessa coluna... Da primeira coluna até a coluna 3, nesse caso, né? Desculpa. É... 0, 1, 2, 3. Até aqui, né? Porque eu botei 4 ali. Então, eu tô pegando o intervalo da coluna inicial até a 3. Eu não preciso colocar 0 aqui. Eu deixo só dois pontos, tá vendo? Eu posso colocar 0? Eu não preciso, mas eu posso, tá? Ou se eu quero ir até, por exemplo, o antepenúltimo. Aqui, até o penúltimo. Até o antepenúltimo. Na verdade, ele vai parar um antes, né? Então, aqui. Último. Antepenúltimo. Então, ele vai fazer só esses três elementos aqui, né? Então, é isso aqui. Tá? Desculpa. Esse M já não tá atualizado, né? Deixa eu atualizar ele. Pra vocês verem o que ele tá mostrando aqui. Por que ele tá mostrando esse 1, 2? É porque a gente já mudou o valor, né? Cuidado. Às vezes, a gente roda uma célula no colab. A gente pode rodar uma célula. Daí, volta na célula anterior. E ele tá mostrando o valor antigo, né? A gente tem que rodar de novo pra atualizar, tá? Mesma coisa pra valor final. Eu posso começar do terceiro elemento. 0, 1, 2, 2 é o terceiro, né? Da terceira coluna até o final. Tá? Então, tem dois pontos e não tem nada depois. Se eu quero a coluna... Se eu quero todas as colunas, eu quero uma linha inteira, eu faço isso aqui daí. Eu só deixo dois pontos. Ok? Isso aí especifica um intervalo de uma linha inteira, tá? Até nem sei. Uma coisa que eu não testei, mas de repente dá pra fazer intervalo com um passo. Sim, um passo. Isso. Olha, ele pegou esse, pulou esse. Pegou esse, pulou esse. Pegou esse. Então, se vocês têm três elementos, né? Aqui é o inicial, o final e o passo. Essa é a ideia, tá? Se vocês omitirem o passo, é inicial e final. E esse final, se for negativo, ele conta de trás pra frente. Menos um sendo o último. E menos dois o penúltimo e assim por diante. Mesmo vale pras linhas. Se eu quiser pegar uma coluna inteira, então, da linha inicial até a linha final, eu quero a segunda coluna. Tá? Ele mostra aqui a segunda coluna. Tá? Cuidado. Esse... Ele mostra como se fosse um array de uma dimensão. Ele não tá mostrando como um array coluna. Aquela informação de que isso aqui era um vetor coluna, um vetor linha, é perdida no Python, tá? Num pi, ele não vai necessariamente manter a informação de que isso é um vetor linha ou vetor coluna. Então, depois, mais tarde, quando a gente fizer a multiplicação álgebra linear, multiplicação vetorial, a gente tem que ter muito cuidado, porque nas nossas contas a gente pode estar cometendo um erro grave, onde a gente tá multiplicando uma coisa que não devia. E ele aceitar, porque se a multiplicação exige que aquele vetor seja um vetor coluna, ele vai se comportar como um vetor coluna. Se a multiplicação exige que ele seja um vetor linha, ele vai se comportar como um vetor linha. O Python, ele procura admitir, ele pressupõe que a dimensão, se é linha ou coluna daquele vetor, é de acordo com a necessidade da multiplicação, enfim, da operação matricial que você tá fazendo, tá? Então, essa informação aqui não existe, tá? Se eu quero saber o shape disso aqui, ele não tem, olha, ele não tem uma segunda dimensão, ele só tem uma dimensão. É uma dupla de um elemento, tá? Ele perdeu outra dimensão, quer dizer que ele não é um vetor, nem um vetor linha, nem um vetor coluna. Na verdade, ele é só um vetor de uma dimensão. Ou seja, se eu quiser copiar, deixa eu, olha só que louco, se eu quiser copiar uma linha pra uma coluna, digamos que eu quero que essa linha aqui seja colocada na segunda coluna. Tá? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco elementos aqui, então eu quero que os primeiros um, dois, três, quatro, cinco elementos até aqui nessa coluna sejam essa linha. O que que eu faço? Essa linha aqui, eu quero copiar esses elementos agora pra essa segunda coluna aqui, mas eu só quero os primeiros, né? Zero, um, dois, três, quatro, cinco elementos. Essa pergunta, olha, como indexar os cinco primeiros elementos da segunda coluna de M? Eu quero aqui um intervalo. Como é que a gente faz? A gente quer a segunda coluna, tá? Então tu vai correr as linhas de zero a quatro na segunda coluna, tá? E eu quero daí que esses valores sejam, agora eu vou atribuir, quer dizer, isso aqui é como se eu estivesse fazendo nessa direção, certo? Da direita pra esquerda. Eu quero que esses valores sejam os valores dessa linha. Como é que é essa linha? M linha zero, um, dois, né? E todas as colunas. Tá? Se eu executar isso aqui, ele não deu erro nenhum, eu atribuí uma linha pra uma coluna, tá vendo? Eu peguei uma linha e copei pra dentro de uma coluna. E o que que vai acontecer? Olha ali. Agora esse elemento é igual a esse. Ah, é porque eu copei por cima, né? Então, aqui eu tinha o um, ele virou, ele virou o dois agora, né? Porque eu copei daqui pra cá. E eu fiz uma bobagem ali. Não vai ficar simétrico, né? Mas lembra que eu tinha um aqui, e daí o um, agora que tava aqui, foi copiado pra lá, né? E daí o dois daqui veio pra cá. E o três daqui veio pra cá. E o quatro daqui veio pra cá. Tá? Não tá errado, é isso aí mesmo. Tá? Mas agora eu me lembrei de falar de outro tema também bem importante em Python, tá? Quem não tá familiar com Python, eu tenho que falar uma coisa que é bem importante também. Eu vou fazer assim, frutas dois, vai ser, isso aqui é uma lista do Python, tá? Frutas um, tá? Aqui daí eu tenho frutas um, e eu tenho frutas dois, iguais, certo? Se eu mudar um elemento de frutas dois, tá? Tá aqui frutas dois, agora eu botei jabuticaba no lugar de banana, e eu imprimi frutas um, ele mudou frutas um também, tá? Ou seja, quando tu modificar frutas dois, tu tá também modificando frutas um. Tá? Isso aqui vocês têm que ter muito cuidado, muito cuidado mesmo. É muito fácil tu fazer algo assim, tu acha que fez uma cópia de um array, desculpa, de uma lista, e daí tu muda um valor da outra lista que era a cópia, e a original muda junto. Tá? É perigoso, tá? Pra arrays, vamos chamar de A1, A2, A1. Tá. aí eu vou criar, eu vou dizer A2 na posição, sei lá, 1, 1 é igual a menos 1. ele vai se destacar bastante porque todos os valores aleatórios foram entre 0 e 1, então o único menos 1 que vai ter é o que eu mudei, né? aí eu quero imprimir A1. Olha ali, olha. Eu mudei A2, mas ele alterou A1, tá? Tenha cuidado com isso. Tá? Como é que a gente faz pra evitar isso aí? A gente faz o seguinte, diz assim, ponto copy. Ele cria uma cópia e daí atribui o valor da cópia pra A2. Aí não vai ter esse problema. Tá? Ele não mudou A1, ele só mudou A2. Tá? Então isso aqui é um método, é que o array vai ser um objeto do Python, né? Isso aqui é um método pra tu gerar uma cópia daquele array e daí tu atribui aquela cópia pra aquela variável. Ah, deixa eu seguir aqui, falei de dexação. Assim, enfim, deixa eu ver se eu preciso falar disso também. Tá, parecido com o random, a gente vai ter outras funções, tá, NP-ones, às vezes a gente vai ser muito útil pra essas normalizações, se a gente quer somar, subtrair valores e tal. Por exemplo, eu posso três linhas, duas colunas de número um, né, deixa eu apagar essas células aqui. Então é tudo número um, é uma matriz de número um, né, tudo número um. se eu quiser zeros, tem a função zeros, aí é uma matriz de zeros, naquelas, naquele shape, naquelas dimensões, né. tem a, o run int, tá, eu posso gerar inteiros aqui entre, sei lá, 10 e 20, ele vai criar, ele vai sortear o inteiro nessa faixa entre 10 e 20, por exemplo. no caso, aqui deu 18, aqui deu 11, cada vez que eu rodar, ele vai dar um valor diferente. Na verdade, entre 10 e 19, né, lembra que o Python os intervalos não incluem o último número, Então o maior número possível vai ser 19, daí. E o menor possível vai ser 10. Se eu quero escolher também, vamos lá nas frutas de novo, eu podia ter gravado isso aqui, né, toda vez estou escrevendo. Se eu quero escolher um elemento aleatório dessa lista, eu posso usar np.random.choice frutas. Ele vai escolher uma fruta aleatoriamente. Cada vez que eu escolho, que eu rodo, ele escolhe uma fruta diferente. Tá, o random, ele vai ser uma função que a gente usa bastante daí, para gerar esses elementos aleatórios estocásticos, né, que vão ser úteis aí para nossa computação das redes norais, né. E também outras coisas tipo, apesar de por reforço, se a loja a gente tem que escolher uma ação aleatória, e daí tu usa esse tipo de função. eixos, o conceito de eixos vai ser importante, então, por exemplo, vou criar uma matriz de novo. Então, aqui está uma matriz de 4 linhas e 5 colunas, né. Se eu quiser a soma dos elementos, eu posso usar np.sum aí tem a soma de todos os elementos, tá. É, são 4 vezes 5, 20 elementos entre 0 e 1. Então, na média, a gente tem uma soma que dá 10, certo. Porque todos os elementos são entre 0 e 1, então, na média, cada elemento é 0,5, né. E daí, se eu somar 20 elementos que, em média, são 0,5 cada um, o total dá 10, né. Faz sentido. Se eu quiser, agora, só somar nas linhas, eu posso botar assim, axis, igual a 0, como segundo argumento, argumento opcional aqui da soma, tá. E ele vai somar só as linhas, tá. Então, tem uma, duas, três, desculpa, ele fez a, ele somou nas colunas, tá. ele somou, eu pego, eu olho, eu olho cada coluna, eu tô somando, eu percorro a primeira, a primeira dimensão, que são as linhas, e eu somo dentro de cada linha, então, eu vou ter a soma das colunas, tá. se eu botar um aqui, eu vou ter a soma das linhas, daí. Então, às vezes, eu vou querer somar nessa direção, e às vezes, eu vou querer somar nessa direção aqui. Não é só a soma que vai ter isso de tu escolher o eixo, tem outras, outras funções, por exemplo, se eu quero, enfim, a norma, o comprimento do vetor, por exemplo. Eu posso calcular a norma dos vetores, nesse caso, dos vetores linha, né, de cada, de cada, cada linha da matriz. Como se cada linha fosse um vetor, eu tô calculando o comprimento daquele vetor, o módulo daquele vetor, né, pra cada linha. E daí, tá aqui o resultado. Tá, então, a gente vai ter aí várias funções bem úteis no Python, ele vira quase como um MATLAB, assim, né, é uma coisa assim bem útil, tá. Aí entra, claro, a multiplicação vetorial, tá. Por exemplo, se eu tenho, se m é uma matriz 4 por 5, né, aqui, vamos fazer o seguinte, vamos começar com vetores. E o v2 é o vetor, é um numpy array, mas eu chamo de vetor, porque a gente vai tá falando em matemática, né. E daí a gente, se a gente fizer, né, a gente já viu que se a gente faz v1 vezes v2, só multiplica elemento a elemento, tá. A multiplicação matricial vai ser o dot, tá. Então, eu posso fazer v1.dot v2, é um dos jeitos, tá. É possível. Mas, assim, uma notação que eu prefiro é chamar np.dot, que é uma função do numpy também, né, e v1, v2, tá. Eu acho que fica mais legível dessa forma, tá, o resultado é o mesmo. O que ele faz é fazer a multiplicação do vetor linha com vetor coluna, né, então, é um vetor linha com vetor coluna. Esse aqui é a mesma coisa que o inner, né, eu acho que eu falei, que é o produto interno. Se tu quiser fazer o vetor coluna com vetor linha, né, aí é alter, daí ele vai gerar uma matriz onde cada elemento é a multiplicação ali, né.